Olá pessoal, eu sou Dan Robson. Hoje eu vou mostrar aqui como abrir os pacotinhos, né? Então eu juntei aqui um pouco de gold aqui para poder abrir as cartas, né? São pacotes de cartas para Hearthstone. E vou mostrar aqui a única que está a ala, tá? Bom, como eu falei no vídeo anterior, você pode tanto comprar com dinheiro ou juntar gold, tá? Para poder estar comprando cartas. Então aqui, ó, eu tenho... Já comprei aqui, tá? São 16 cartas que eu vou estar abrindo aqui o pacote. E essa aqui é uma carta que vem aqui, ó. Quando você vem aqui, ó, na taverna, toda semana, toda semana vai aparecer aqui, tá vendo? Vitória 1, né? Toda primeira vitória sua aqui na taverna, que é todo... toda segunda, toda quarta-feira, você ganha um pacotinho de cartas, das cartas, mais a carta básica, tá? Então eu tenho 16 cartas aqui da normal e uma carta da... da... clássica, né? Então vamos abrir o pacote e vamos ver o que vai dar aqui, né? Vou tentar deixar ligado essa câmera aqui, que aqui é o setup, só para vocês entenderem um pouquinho aqui como é a parada aqui. Bom, vamos lá. Então você põe aqui a cartinha, tá? E vamos torcer aqui. Se tem alguma coisa interessante, ó, só tem... opa, tem duas as outras, tá vendo? Se você passar o mouse aqui, ó, opa, uma lendária lá de cara! Logo de cara uma lendária. Obrigado, Blizzard! Tantãn! Nossa, o pessoal tá aqui, o pessoal tá mandando até mensagem aqui. Tem que ser... Tá deixei aqui, aqui... Ah, beleza. Um amigo lá. Vamos ver, logo de cara a lendária. Aí, vira! Ah, esse lendário aqui, mais ou menos. Eu acho que eu devo até ter ele já aqui, mas tudo bem. Ó, tá vendo? Aqui é o do Druida, do Murrock, Isso aqui é uma branquinha e isso aqui valeu a pena, não é? Eu vou até marcar aqui ó. Eu vou marcar depois, eu vou marcar quantas lendárias que eu tirei aqui. Bom, vamos lá pra agora, pra outra normal lá, tá? Vamos lá. Só azulzinho aqui ó. Quando você passa o mouse e deixa um pouquinho, ela apanha a cor, tá vendo? Então só... Dourado comum. Isso aqui é bom, eu já tenho essa classe. Você põe lá e sumona dois bichos, mas dois igual a ele. No geral, do guerreiro, do bruxo, do mago... Nada carta nenhuma, assim... Vamos abrir mais outra carta aqui, vamos lá. Mas eu gostei aqui, já vi logo a unidade de cara. Ah, Blizzard. Opa, tem uma roxinha aqui, né? Então vamos tirar aqui, são as brancas. Lixo. Ah, essa aqui é bom pro mago, né? Sopro Sindra-Cossa. Agora vamos ver qual que é a nossa rara. De novo igual aquela que eu tirei lá, na segunda. E essa aqui, uma épica. Todas as classes. Adicione um lacanho aleatório com o último suspiro morto nesse... Nessas partidas só bom. É bom quando faz um deck, mas custa os cinco. Meio carinho, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver se vai... Já fiquei contente que ia vir um lendário, né? Então, me ajudou bastante. Outro lendário! Nossa! Isso daqui... Tá me deixando já com o coração... Ah, que legal! Vamos lá. Agora sim, outra lendária. Vamos ver. Lendária, lendária, lendária. Lendária, vai aí, ó. LENDÁRIO! Qual que é esse daqui? Se não houver cartas com quatro de custo no seu deck... Receba roubar, vida e provocar. É meio ruimzinho, né? Mas... Eu tô achando que isso ia virar... É porra, viu? Ah, essa aqui é muito boa. Dá pra você jogar bem. Compre dois murrocks do seu deck. Hum... Dois... Prince nível 2 top. Ah, é bom? Ah, entendi. Ele falou que é bom isso aqui. Ok, ok. Bom... Vamos lá. Nossa! Estou indo bem, hein? Dois lendárias no pacote. Um pacote. Vamos lá, gente. Nossa! Que só azulzinha mesmo que eu tenho ali, né? Que é o padrãozinho que vem, né? Porque quando você compra a carta, sempre vai vir assim, ó. A maior chance, né? Vem quatro branquinhas aqui e uma rara. A rara no final do seu... É, essa aqui também não é muito ruim, não. Já joguei um pouquinho com ela nos outros decks. O resto... Esse aqui é bacaninha também, ó. Investe... Investida... Rouba... Rouba vida... Paladino... É, são as cartinhas até que é interessante aqui. Uma fera... 4 barra 4 e tal, beleza. Vamos para a décima segunda. Mas tá indo bem, né? Ó, tem duas azulzinhas aqui, tá vendo? Aqui são as brancas. Uma rara. Dourado raro. Já dá um bom pó, né? Se eu tiver dobrada já. Sacerdote... A arma do guerreiro. Passador. Descubra uma cópia de um lacaio do seu deck. Sempre seguido aqui, daí todas as classes. Sempre que um dos seus outros lacaios morrer. Invoque um carnissal. 2 barra 2. É legal isso aqui, hein? Tudo 6. É... É legal, mas tem que saber se essa energia é contra as cartas, né? Vamos lá. Mais um pacotezinho aqui, gente. Quase pulou isso aqui. É... Opa! Duas... Três brancas. Ladino... Nossa, eu tô com uma espinha bem no queixo. Ahn... Esse aqui é bom. Às vezes. Né? Porque quando ele morrer ele... Nossa! Au! Quando ele morrer, invoque um esqueleto. 8 barra 8. Isso é interessante isso aqui. As duas raras. Invoque uma cópia 5 barra 5 de um lacaio aleatório do seu deck. Hum... Não é mais isso aqui. Tá, mas você pega uma... Puta! Só se for uma carta muito baixa pra valer a pena isso aqui. E aqui... Duas classes aqui. Sempre que você jogar... Uma carta... Remova três cartas do topo do seu deck. Nossa! Isso aqui não vale a pena não. Tudo bem. Vamos lá. Será que minha sorte das lendárias já foi? Opa! Uma épica. É bom. Druida. Ahn... Escolha um... Último suspiro secreto. Ahn? Escolha um último suspiro secreto. E cause 3 de dano a todos os lacaios. Ou conceda... Hum... Isso rebou essa aqui do druida. Aqui... Xamã... Pra ser mais defensivo. 2 barra 8. Mas ele tem um... Provocar. Um sobrecarga de 3. Suas classes aqui, né? Ahn... Filha do sol. Conceda mais 2 de vida se usa os lacaios. Bom. Pra quem faz deck de controle. E aqui... Receba atributos... Receba atributos equivalentes aos da sua arma. Hum... Piratinha. É um piratinha. Nem sabia que tem esse pirata aqui, ó. Receba atributos equivalentes aos da sua arma. Tipo... Se... Meu arma é 5 barra 5. Será que ele fica aqui com 5 barra 5? Também ele? Hum... Interessante. E... Se provocar... Escudo Divino. Beleza. Vamos lá. Pacote 9. Pacote 9. Cadê meus lendários? Eu estou mal acostumado, né? Nada aqui... Tá. Hum... Seu poder heróico também congela o alvo aqui embaixo. O mago. Interessante. Hum... Esse aqui de cima. Zelote. Imaculada. Divino. Mais um dano mágico. É. Só desculpa o mago mesmo. Envoco duas aranhas venenosas. Puta. Turno 5. Todas as classes. Dois danos mágicos. Esse aqui é o único interessante. Pronto. Vamos lá. Carta. Oitavo pacote. Ah... Cadê minhas doradinhas? Ah... Do bruxo. Esse aqui vestido já caiu. Já vim uma vez aqui. Caçador. Ativo de um suspiro. Talvez esse aqui. É muito interessante. E aqui embaixo. Paladino. Resistência. Desesperada. Conceda a um lacaio. Último suspiro. Reviva esse lacaio com um de vida. Talvez o da arma. Aquele que tem lá. O ladino. Que tem aquela da arma. Que é o... Custo... Oito? Não lembro se é custo oito. Adicione dois esqueletos. Um baú na sua mão. Ah... O ladino. Interessante. Pronto. Corte sete. Nenhum mais. Cadê? Duas azulzinhas aqui. Duas raras. Esse aqui é bom também. Muita gente tá usando esse aqui, tá? Mesmo sendo do número sete. Porque ela consegue quatro mais quatro pra um lacaio. Esse aqui é legal do caçador. Porque ele fica imune, ó. Tá vendo? Não pode ser alvo de poderes heróicos. Rouba vida também. Interessante isso aqui. Todas as classes. Aí tem durante os soturnos. Suas armas não perdem durabilidade. Legal. Coladino. E pro mago adicione um feitiço. A imagem espelhada. Pacote seis. Até que esse pacotinho tá vindo mais ou menos, né? Vamos ver. Douradinho. 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 Gosto que eu posso usar uma douradinha. Vem douradinha. Mas aqui vai vir só as normalzinhas. A arma do xamã. Beleza. Dourad rouba vida. Das aranhas do druida. Isso aqui. Do bruxo. Sempre que esse lacaio receber dano, descarte uma carta aleatória. Mais ou menos, né? E aqui do paladinho já caiu uma vez. Vamos lá. Bom. Mais um pacotinho cinco. Tá precisando de mais cartas, né? Mais uns elites. Mais uma lendária. Mais uma lendária. Mais uma lendária. Opa. Tem um rostinho aqui. Muito bom. Bom. Ladino. Né? Último adiciono aos esqueletos. Já te falei. Do aranha. Tem bastante. Do druida. Vamos ver agora a nossa rara. Hum. Sempre que esse lacaio sobreviver. Adano. Em bloco. Canissal. Ou se fosse dar live pra ele. Nosso épico temos uma... Tess... Tesslandecina. Escolhi o último. É. Essa aqui eu... Já falei sobre ela aqui. Vamos para o quarto pacotinho. Pacotinho, pacotinho, pacotinho. Cadê o Leidarius? Ah. Nada. Só o outro rarinho normal. Ladino concede o efeito de roubar a vida. Hum. Caçador. Descubra uma cópia de um lacaio. Esse aqui é legal, hein? Caçador, hein? Puxa o três. Dois para dois. Ele ainda faz um... Puxa uma... Outra carta. É legal. Depois que seu oponente jogar no lacaio, adicione duas cópias dele à sua mão. Hum. Duas cópias do mago. Esse aqui é interessante. O de ataque e a vida de um lacaio para três. Paladino. Todas as classes. Aquele de invocar dois totes igual a ele. Beleza. Vamos aqui para o terceiro pacotinho. Minta deus meus lendários. Nada de leitários. Hum. Rouba a vida. Já falei isso com isso aqui. Meio repetido isso aqui. Concede mais um de ataque. Todas as classes. Aqui. Seu poder heróico também congela o alvo. Pô, legal esse aqui do mago, hein? É. Vou pensar. E aí. Esses faltam mais dois, né gente? Acho que foi só dois lendários. Podia vir mais um, né? Só para poder deixar eu contente. Vai ser um último pacotinho, hein? Último pacotinho. Eu vou passar o mouse e vai vir dois lendários. Duas áreas aqui. Druida. Profanar. Cautão de dano. Esse aqui é legal. Porque esse do bruxo... Não tem um bicho que tem um de vida. 1 barra 1. E tem um bicho de 2 barra 2. E um bicho de 3 barra 3. Ele mata o 1 barra 1, mata. Depois ele mata o 2 barra 2. Depois ele mata o 3 barra 3. Ele vai ter um punho em sequência. Mano em todas as classes. Venenoso. Pessoinhante. 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 Ah. Que vale a pena aqui. Agora vamos para o último pacotinho. E... Serão as cartas que vai vir um lendário agora. Vamos... Para o lendário. Vamos lá gente. O lendário está aqui. Está aqui lendário. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não veio. Mas tá bom. Foram dois lendários no pacote. Foram 17 pacotinhos que eu abri. É isso aí pessoal. Se já tem gostado do vídeo. E aqui é na... Foi na área que eu abri os pacotinhos do Hearthstone. Bom pessoal. Até a próxima... Foi mais ou menos né. Deu dois lendários. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom.